Então, esse é o meu voto e passo a palavra ao eminente ministro Flávio Dino, que pediu destaque deste processo. Senhor presidente, a ministra Carmen anunciou a intenção de pedir vista e eu gostaria de consultar a vossa excelência e ela própria, que eu gostaria de aguardar a vista dela, mas se ela quiser que eu vote, eu voto. Ou seja, ela manda na hora que eu voto. Se a senhora quiser que eu vote agora, eu voto. Eu adoro um homem dizer que eu posso mandar nele. Eu treino lá em casa todo dia com a minha esposa e dá certo. Pois é, e aí duas deve ser até melhor. Mais uma que só quer mandar? Eu, claro que eu concordo integralmente em trazer o voto vista e depois ouvirei de toda sorte o voto do ministro com gosto. E se for o caso, reajusto também ainda que depois de um estudo. E antes de trazer, eu encaminharia aos ministros o voto a que eu chegar, presidente. Pois não. Sendo assim, qualquer essência dela é a guarda-vista. Pois não. Os eminentes ministros desejam aguardar também o retorno da vista. Então, o julgamento aqui, declaro... E aí, eu vou deixar o julgamento aqui. Obrigado.